Olá, esta semana o prefeito de Osasco, Jorge Lapa, se desligou do PT. Segundo Lapa, a decisão aconteceu após perder espaço no partido para os interesses de João Paulo Cunha, que é o ex-presidente da Câmara e que foi condenado pelo Mensalão, mas perdoado pelo Supremo Tribunal Federal. Cunha e outros membros do PT querem emplacar outro candidato à Prefeitura nas eleições municipais. Mas, de acordo com outros petistas, a saída de Jorge Lapa do PT já vinha sendo estudada há um ano. Em Barueri, o cenário político também está agitado. Durante a sessão ordinária esta semana, o vereador Saulo Góes, pré-candidato a prefeito pelo PSOL, alegou que as mudanças de partidos estão acontecendo por conta de acordos financeiros entre grupos e legendas. O presidente da Câmara, Carlinhos do Açougue, do Democratas, reforçou que vai se candidatar à Prefeitura de Barueri nas eleições municipais. Nós fizemos uma questão de fazer primeiro uma pesquisa. Todos os vereadores respeitando o direito de todos serem o candidato a prefeito. Só que muitos vereadores não querem concorrer mesmo à candidatura, preferem concorrer à reeleição de vereador. E entre eles mesmos escolheram o meu nome. E por a gente ter um compromisso e também por eu querer fazer essa mudança na cidade. Porque como eu sou presidente da Câmara e já fiz uma mudança na Câmara, o qual era muito complicado fazer e eu consegui fazer, eles acreditam que na Prefeitura também a gente vai fazer isso. E vou fazer. A segurança em Alphaville é um dos temas que mais preocupam os moradores. E com razão, essa semana uma mulher foi estuprada ao sair do trabalho. No começo da semana, mais uma violência em Alphaville. Uma mulher de 45 anos, ao sair do trabalho por volta das 21 horas, caminhava pela Alameda Cores da Mata, quando um homem pegou, levou para o mato e a estuprou. Depois da violência, a vítima saiu correndo para a rua, quando foi socorrida por um casal que passava de carro. O bandido fugiu. A falta de iluminação, falta de fiscalização e a mata alta no local contribui para esse tipo de crime. A vítima está com dores e está sendo medicada para não adquirir qualquer tipo de doença. E foi registrado um BO na Delegacia de Santana de Parnaíba. Bom, e a previsão do tempo para este sábado, que é o dia mais aguardado da semana, será nublado com períodos curtos de sol. Mas a máxima deve chegar aos 29 graus e a mínima será 18 graus. E falando em tempo, nesta quinta-feira, a chuva forte durante a tarde veio acompanhada de alagamento e granizo. Com excesso de calor, vem acontecendo fortes chuvas. Na tarde desta quinta-feira, um temporal com granizo trouxe alguns problemas para a região. Para se ter uma ideia, chegou a alagar algumas alamedas do Residencial 10. Moradores nos encaminharam fotos e vídeos da situação da chuva. Nas imagens, dá para ver jardins e garagens cobertas por gelo. Alguns motoristas tiveram que parar os carros na Avenida Yojiru Takaoka devido à chuva. E além desses fatores, também houve queda de energia elétrica. Apesar da chuva forte, o fluxo de trânsito na região fluiu normalmente. 1º de abril é conhecido como o dia da mentira. E isso começou aqui no Brasil porque um periódico chamado A Mentira publicou no dia 1º de abril de 1828 uma nota sobre o falecimento de Dom Pedro. A notícia gerou muita especulação, mas foi desmentida no dia seguinte. Desde então, o mundo inteiro já contou muitas mentiras, né? Mas será que as pessoas aqui na região já se deram muito mal por conta de mentir? Muito, hoje inclusive. Na verdade eu menti tão bem que o pessoal acreditou e eu acabei me dando mal por conta da mentira. Olha, eu não gosto muito de mentir porque eu não sou bom com mentira. Nunca precisei mentir, não. Já, já menti. Já me dei mal. Nunca menti. Nunca menti. Felizmente eu tenho que te confessar que eu nunca menti. Eu sou uma pessoa muito sincera. 1º de abril. A seguir, a revista Viva promoveu o encontro para as mulheres. Matheus Iorio se prepara para a temporada 2016 da Fórmula 3. E a Agenda Cultural tem muitas dicas para você aproveitar o seu final de semana. Essas e outras informações, já, já. Não sai daí. Música 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 O que é isso?